O Gardinale sempre traz uma imagem curiosa aqui, veja essa. Eu achei curioso de verdade. O que é isso? Aparentemente parece uma rede, né comandante? Exatamente. Gosta de rede quando você vai pescar? Eu tenho rede em casa, inclusive, para ser. Ah, você tem rede em casa? Tem, tem uma rede. Olha só, você é o cara. Mas isso aqui não é uma rede, né Gardin? Não é, parece uma rede, mas essa é a banheira rede. Na verdade, é a banheira flutuante. Uma banheira flutuante em formato de rede. Agora, por que eu trouxe essa imagem? Porque está dando uma polêmica. Trata-se de uma banheira nada convencional, é uma peça luxuosa. Veja os detalhes. Ela tem um design inusitado e ela é sustentada nas duas extremidades por cabos de aço que são presos a ganchos fixados no teto. Essa banheira é feita de fibra de carbono e a água é despejada por uma torneira que pode ser acionada na parede lateral e depois ela pode ser esvaziada. Tem uma válvula que despeja a água e um ralo oculto por pedras. Olha, tudo isso foi bolado por um especialista. Essa peça foi criada por uma empresa especializada em criar escorregadores e banheiras de fibra de carbono com formatos diferentes. Eu só não estou entendendo uma coisa. Onde está a polêmica nisso aqui, hein? Ah, eu vou te falar. A polêmica é o seguinte. Tem gente criticando, tem pessoas dizendo que está errado, que é jogar dinheiro fora. Senta que lá vem história. Tem gente dizendo o seguinte. Ah, mas você vai gastar um dinheirão com uma banheira dessa, com toda essa frescura? Tem o pessoal que prefere lá a banheira raiz, a banheira tradicional. Mas o pessoal que é amante da arquitetura e do design de interiores, Passaia, aprecia bastante esse tipo de banheira. É criativo. O artista estava lá no momento que ele não estava tão sóbrio assim. Ele falou, rapaz, ah, eu já sei, vou criar uma peça nova. Eu achei que ficou legal. Eu acho brega, mas é legal. É ou não é? O que você acha? Eu achei bem bacana, bem criativo e não acho brega não, Passaia. Não acha não? Acho curioso, até. Então você pode instalar essa banheira, ela custa apenas 400 mil reais. Eu vou pedir para instalar na sua casa essa banheira. Você gostou dela, você acha ela bacana, né? Isso, 400 mil reais, meu amigo. Ô, Paula, Viana, você que é uma mulher que está tão descolada, com esse olhar sobro, começou o jornal hoje com aquele olhar assim brilhante, o que você acha, hein? O que você acha da banheira aí, do Gardinale? Olha, Passaia, é curioso, né? Eu acho que chama atenção, principalmente se tiver, de repente, em hotéis ou pousadas, acho que pode até aquecer o turismo aí e chamar atenção, né? De algumas pessoas, mas assim, mesmo que eu tivesse condições, né? Esse dinheiro todo aí que vocês falaram, 400 mil reais, eu jamais, jamais gastaria dinheiro com isso. Também acho aí gastar dinheiro à toa. E aí, Gardin, você compraria? Tremendo de um exagero, é jogar dinheiro fora. Vocês estão aí passando pano para o design, querendo fazer média com esse pessoal. Isso é uma frescura danada. Ô, Passaia, você vai gastar 400 mil reais a banheira dessa e nem cabe a pessoa. Dá uma olhada na imagem. Nem cabe a pessoa dentro da banheira. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O William, por exemplo, que é alto, o William não cabe nessa banheira aí, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, vocês que são assim atentos perceberam. O Gardin, ele começou defendendo a banheira, certo? Não, eu não tô defendendo a banheira, não. Tava dando a notícia. Aí a Paola Diana foi lá e deu a opinião dela que a coisa é brega. Sabe aquele Maria vai com as outras? Quando o cara quer agradar a moça? Aí o Gardin, ele só pra, né? Ah, a Paola acha que é brega, eu também comecei a achar brega. Mudou de opinião na hora. É porque nós temos que causar aqui, o telejornal, nós temos que causar. Olha a opinião do William, agora vai pegar fogo. Olha a opinião do William, meu Deus do céu. Ele vai ter coragem de falar isso? É por causa de uma banheira. É, lógico, pra dar uma... E aí, William, fala logo que eu quero dar outra notícia. Eu não aguento mais essa banheira aqui. Não, eu também não aguento mais essa banheira aí. Não tenho... 400 mil reais. Não gasto mil nessa banheira. Não gasto mil na banheira. Tá de brincadeira, meu Deus. Eu adorei. E você dizendo que o cara tava fora, fora da realidade dele. Na hora que ele desenhou, tô fora. Viu? O Gardin ali mudando de opinião pra puxar o saco da Paola. Não é puxar o saco. Aqui eu sou sincero. Aqui não é comprada, não. Tá querendo conquistar o coração da Lady Paola. Essa é a liberdade total aqui, passagem. Eu falei pra vocês que esse cara, quando se apaixonar, ele vai começar, ó. Ele vai começar a se rastejar. Não começa a praguejar. Mas que ela tá gata. Hoje tá, hein? Caramba. Obrigado. Eu, Chico, se for dar casamento, eu compro a geladeira. Pode ser da melhor.